Boa noite, netinhos da vovó Neuza S&M L Boa noite, netinhos e netinhos da vovó Neuza S&M L Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Gente, eu cheguei nessa festa junina linda Linda Linda, linda, linda Mas eu tô morta de fome, gente Ah, eu vou primeiro na barra da pipoca, dá licença Tem pipoca? Obrigado Vou dedicar esse vídeo pra Maria Fonseca Maria da Fonseca que me pediu vídeo de mastigação Que vai pra ti, Maria da Fonseca Ô, amiga, eu tô morrendo de fome Sertifício Sertifício E aí, só É muito bom. Ah, que delícia! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vou pra barraca da pesca, pescar bastante, ver se eu tenho sorte. Mas, teve uma pessoa que me chamou pro bingo. Vamos pra barraca pra entrar no bingo? Vamos. Vamos aqui, anotando o número. 1, 10, 5, 30, gente, tô quase, tô quase de boa. Quem tá de boa, quem tá de boa, quem tá de boa? Quem tá de boa aí? Eu, eu. Eu, 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 eu. Gente, eu já abri a cesta E eu já vou comer Porque eu tô muito ansiosa e muito confortável Gente, lindo Gente, com esse milho Eu faço um bolo de milho Que delícia Vamos comer Vocês estão servindo? Vocês estão servindo? Olha que bolo dividido Então vamos comer Nossa, gente Eu acho que a noiva tá chegando com o noivo E eles colocaram Na carroça do noivo As latinhas Então faz aquele sol de latas e fitas coloridas Vamos comer o bolo Eu acho que eu vou comer com a mão Isso, gente Olha aqui Um pedacinho pra vocês Agora pra mim Que bolo delicioso Um pedaço pra vocês Vamos continuar comendo Um bolo gostoso, gente Um pedaço pra vocês Pra mim Muito bom Uma delícia Um pedaço pra vocês Tomem a cuidar Pra não se queimar Vamos começar com a cuidar Para não se queimar Nossa Gente, é doce de leite Pedaço servido Os convidados vão amar Vou dividir com quem sentou comigo na mesa Meus amigos Meus amigos, claro Essa mesa da Natália Fernandes Carol Sexta Luke Carmemesa Dona Rosária João Eloísa Probs Todos meus membros De todos meus netinhos Escrito Tá uma mesa gigantesca Eu vou dar uma doce Pra vocês Eu quero experimentar tudo Que tem na cesta Nossa Ah, então Nós vamos comer Uma batatinha Pra tirar um pouquinho Daquele sabor Do doce de leite Você topa Comer uma batatinha Comigo Que veio na minha cesta Top Amiga Ece Tcharo 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 Vocês sabiam que tem pessoas que fazem Com pressa de batata Pra tirar dor de cabeça Outros, quando estão com o estômago Enjoado, com ânsia de vômito Não tá muito bem de estômago Fazem só batir de batata um pouquinho Tempero, quase nada, só sal Bem levinho E come, ela fortalece bem o estômago Tchau Tchau Bom Agora Vamos tomar um chocolatinho Gente Eu adoro vocês É muito bom Quanto? Vamos tomar um todinho Todinho Geladinho Esse daqui é quente Eu adoro vocês Então vamos lá ver Muito bom Muito bom Bom Eu tenho muitos doces Aqui na cesta Eu tenho a pastoca Eu tenho a cocada Eu tenho o pete moleque Qual que nós vamos experimentar? Tá bom O pete moleque Amigas Eu tenho o pete moleque Gente Esse é pra você Tá bom Pra você E pra mim Tá bom Pra você E pra mim Toma um cinto Não Pede moleque Gente Quem aí Adora Pede moleque Deixa eu movimentar Qual é o seu doce Perfeito Que a gente tiver Tá chorindo Vou tomar cuidado Eu tô no quebra Meu tente Ai eu tô no céu Muito bom Muito bom Muito bom Nossa Que delícia Pro contraste Nada com o doce E o sal O sal Vamos comer Salgado Vamos experimentar juntos Vamos lá Vamos ver Eu não sei qual que eu gosto mais Se é o doce Se é o doce Ou salgado Muito, muito, muito bom Agora Agora A paçoquinha A paçoca É o doce De encantamento Dos namorados Vamos comer um pedacinho Nossa Que macia Servido Supimpa Supimpa Quem aí vai numa festa Junida Vocês estão convidados Vocês estão convidados Para a minha festa Eu vou comer um pedacinho De ponche Eu vou comer um pedacinho Já fui lá Já fui lá Participei Do pombo correio Já participei Da barraga Da pesca Do quentão Do ponche Gente Já andei por todo esse arraia Lindo 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 Eu estou tão cansadinha Porque eu comi tanto Que está me dando soninho Eu vou me despedir De vocês E eu espero Que vocês Gostem bastante Daquela barraga Do beijo É a melhor barraga Que tem Eu também já participei Lá dela Então agora Eu vou me despedindo Que o soninho Está chegando Minhas palmas Estão pesadas 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 E o soninho Está chegando E o mundo Quero fantasma Também Já está chegando Para a festa Eu não quero ficar Aqui agora Não A palma Está pesada A barriguinha Enchiu tanto De coisas gostosas 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 De festa Junina Comida típica 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 Eu estou muito Cheia 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 Que está me dando Soninho Vamos dormir Então tchau Para vocês Bom soninho Relaxe 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 Soninho Soninho Até a próxima festa Beijos Tchau 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 Tchau